. Volta. Vai, Beatriz, pode descontar. Não estou a ver toda a estar deste lado, é estranho. Chacra alinhado? Isto é horrível. Vamos embora. Qual dos convidados a quem tu roubaste um linguadão assim gostoso, beijava pior ou tinha bafodonça? É assim, eu acho que não dei linguado a nenhum. Foi um bate-chapas assim, um xoxo tolo? Foi tudo assim, meio bate-chapa, sim. E vou-te dizer, é assim, eu lembro-me que acho que... Não me lembro muito bem. Mas não tinha assim um bafo de álcool? Não, ninguém tinha bafo. Ah, pera, sim. Houve um que tinha bafo de álcool, mas eu não o beijei. Mas lembro-me que houve um convidado, mas não me lembro quem foi. Mas se calhar foi uma convidada que tinha assim um pequeno bocinho que picava. Eu lembro-me, epá. Quem? Não me lembro, juro que não me lembro. Filomena Cotella, preferias apresentar o telejornal da CMTV todos os dias ou um programa de touradas uma vez por semana? Bom, entre essas duas escolhas... Só tem essas duas, não é? É. Então, eu ia para a CM. Muito bem. Gosto. Amanhã é a notícia. É isso. Vai, vai que é teu. E entre a TVI, a SIC, quem é que já te fez mais propostas de trabalho nos últimos tempos? Quem fez mais? Sim. A TVI? Muito bem, está respondido. Bola, bola. Agora uma só aqui para aliviar a carga. A tua carreira no teatro começou com a Antígona, certo? A peça Antígona em 2001. Sim. Ainda te lembras de alguma fala da Antígona? Não. Não podemos passar à frente, é isso? Não me lembro mesmo nenhuma. Muito bem. Eu nem me lembro o que a comi hoje de manhã. Quem é que esteve cá hoje? A ministra. Estás a gozar? Vai, vai. Está aqui eu. Está aqui eu. Cagando a programa. Apanha esta, apanha esta. Que convidado já veio ao 5 que não voltarias jamais a ter num programa teu? E porquê, já agora? Essas perguntas são sempre complexas. Eu sei que nós fizemos várias perguntas destas perguntas, mas são de facto complexas porque é aquela coisa que é... Qual é a tua música preferida? Um convidado que eu não voltaria a ter. Consegues que amar a ficha de alguém? Epá, eu juro-te, é muito difícil. Tinhas-me dito isto. Antes eu tinha pensado, eu tinha aqui uma resposta incrível. Prostra, então. Que convidado sempre te recusaste a ter no programa? Que convidado sempre me recusei? Uhum. Ah, eu não tenho e tenho o privilégio de trabalhar numa estação que não tem fascistas no programa. Muito bem. Ah, isto é. Vai que é bom, vai que é bom, vai que é bom. Ou pessoas que não se... auto... 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 se intitulam... não se auto intitulam fascistas, mas que praticam e têm opiniões fascistas. Não, isso não. Gostoso, é isso. É isso mesmo. Vai lá. Sabe, isto é muito desconfortável. Eu estou neste momento a responder à Regi. Elas estão-me a dizer, põe-te à direita. E eu estou a dizer, não consigo, juro-te isto é... Ana, a senheira que está a rezar as perguntas. Tens que vir aqui. Como é que nós filhamos tanta gente a passar por isto? Sabes o que é que as pessoas sofrem? Vai, Beatriz, aperta com ela. Olha, qual foi exatamente o momento em que decidiste? Estou farta desta merda e quero sair do 5. Já deu, já deu, já exponi. Mas quanto tempo é que temos de programa agora? Olha, a primeira vez que eu senti isso foi quando nós filhamos a primeira série, há muitos, muitos anos. Eu vou dizer isto. A minha resposta é esta, que é... Eu tive muitas vezes, senti isso muitas vezes, porque o 5 para a meia-noite foi sem dúvida... Não é o programa, é o lugar onde eu fui a mulher mais feliz do mundo e a mulher mais infeliz do mundo. Eu acho que já fui a pessoa mais feliz neste cenário e a pessoa mais infeliz do mundo. E, portanto, tive muitas vezes que me quis ir embora e tive muitas vezes, muitas vezes também, em que disse que não posso porque não há nada como este programa na televisão. Não há. E, portanto, foi por isso que eu mantive aqui tanto tempo. Acho que foi isso. Muito bem. Filomena Cautela. Boa. Bravo. Bom, Beatriz, vou usar esta frase pela última vez. Não é fácil, personagens. Não é fácil. Filomena Cautela. E, por isso, Filomena Cautela, nós... Agora é o momento, não é? Que alta pressão. Eu não sei o que vai acontecer. Exatamente. Vamos apertar. É assim, vou-vos já dizer. Se é familiares e não sei o quê, odeio. Pronto. Mas, então, agora, vou-te explicar. Eu vou-te explicar. Filomena Cautela, tu vais poder escolher. Amiguinhos. Tu vais poder escolher. Vai tudo acontecer, mas podes escolher a ordem. Ah, vai tudo acontecer. Basicamente, Filomena Cautela, nós temos para alta pressão três pessoas que quiseram deixar-te algumas perguntas. A primeira pessoa é uma pessoa que te é muito próxima. A segunda pessoa é uma pessoa que sofreu um bocadinho no lugar onde tu estás agora e, portanto, talvez queira vingar-se. E a terceira pessoa... É a Maria Siscaragomes. ...esteve aqui há muito pouco tempo. Portanto, vais querer ouvir a pessoa que te é muito próxima, a pessoa que sofreu nesse lugar ou a pessoa que esteve aqui há pouco tempo. Vamos lá. Qual é que queres ouvir primeiro? Ah, como é que é? Desculpa. Não estava a contar. A pessoa quer o que tu quiseres. É? Sim, sim. Não, não. Tu tens que escolher. Escolhe tu. Senta o ritmo do programa e diz-me o que é que tu achas que é melhor. Um, dois ou três, Filomena Cautela. Senta aquela que tu achas que é melhor. Um, dois ou três. Um? Um. Vamos embora. Vamos lá ouvir então a pergunta da pessoa que te é muito próxima. Mostra justo. Faça. Eu, como não te quero comprometer, como é evidente, apenas quero desfiar-te a contar uma história. É o Rodas! Uma história que tenha algo ilegal, que tenhamos feito juntos. Desde o Carnaval de 69 haverá muita história para contar. Algo que já tenha prescrito, como é evidente. Claro. Portanto, no fundo é isto. Algo simples, que não descomprometa, muito menos a mim. E pronto, olha, boa sorte, tá? Qualquer coisa liga. Beijinho ao Tiago. Esta luz não me favorece. E é o que todos os convidados devem ter pensado quando se vira o ecra para eles. Que raio, estou com duplo queijo. Olha aí a história com o Aldeia. Olha, tenho várias. Evidentemente, eu passei a minha adolescência com este senhor e, na verdade, com dois senhores que estão ali da vida daqui, que é o Manel Moreira e o Rodrigo Saraiva. Portanto, na verdade, muitas histórias ilegais que nós vivemos. Uma que posso contar foi, o Aldeia tinha para aí 14 ou 15 anos, estávamos a fazer que vai 16 ou 17, e o Aldeia andava pela cidade de Lisboa com um Citroën AX, todo podre, e houve uma vez que nós andámos por Lisboa, ele não tinha carta com a minha vida, e andámos por Lisboa, e no eixo norte-sul o carro começou a deitar a fumo do capô, e nós tínhamos que parar. E depois eu não posso contar o que é que fiz, mas acabou com o senhor agente olhar para nós e dizer não sei para onde começar. Muito bem. Foi assim, sinto aquela parte que não podes contar. Estavam a tomar uma uéla. Devia ser a melhor... Agora, se for com o Sarai. A melhor parte da história. Então agora, vamos ouvir a pergunta de uma pessoa... É o Marcelo, se não for... Que se sentou nessa mesma cadeira e que, de certa forma, quer vingar-se. Vamos lá. Quem será? Filomena Cautela. Queres-te perguntar se o beijinho na boca que me deste foi suficiente? Atenção! Atenção! Muita atenção! Filomena Cautela, para te refrescar a memória, vamos recordar... Ai, claro, evidente! Que beijo foi este de que a Maria Serqueira Gomes estava falando? Que beijo foi esse? Que beijo foi esse? Viado! Foi só os odds! Foi só os odds! Foi só os odds! Foi forçada! Foi suficiente? Sim! Mas um beijinho à Maria Serqueira Gomes. Teve um fair play imenso. É uma mulher com fair play imenso. Ela podia ter sido bem pior na sua pergunta. Bom, e portanto, só nos resta... Se eu fizer o programa assim, é prejudicial? É a primeira vez que estou a dizer isto no ar, mas já me disse isto de ensaios. É prejudicial para o programa? Eu não sei o que estás a fazer, portanto... Mas sinto ao mesmo tempo que és a pior convidada de sempre para estar nesta vez. Bem sei! Por isso é que é o lugar que estive. Vamos à terceira pergunta. De uma pessoa que esteve até há muito pouco tempo... Que esteve sentada nessa cadeira há muito pouco tempo. Vamos lá. Querida menina, sei que é uma noite de muitas emoções. Queria enviar aqui um dardo de amor para o teu coração. Dizer que gosto muito de ti e que, quer eu, como muitas outras pessoas, sentiremos falta da tua voz que tem sido tão importante no 5 para a meia-noite. A minha questão é... É um pouco primitiva, é um pouco selvagem. Claro. Mas vamos a ela. A questão é a seguinte. Imaginam o cenário em que estamos os dois presos numa ilha, não sabemos quando é que vamos sair, nem se um dia iremos sair. A pergunta é quanto tempo é que tu achas que teria que esperar para que teríamos de esperar até que nos envolvêssemos fisicamente? Nenhum. Era direto. Comigo. Ou seja, se tivéssemos amor. Direto. Fazia o Manzaga hoje. João Manzaga. Quando é que nós dizíamos... Ele continua a dizer coisas, continua a dizer coisas. Era logo Filomena. Era logo. Obrigada, João. Muito bem. Foi a... Não foi não. Sabem porquê? Ai meu Deus, é agora. Há um bônus. Há mais um vídeo? É verdade. Filomena, vê lá se te lembras... Marcelo. Não é o Marcelo? Mariana, vê lá se te lembras das imagens que vamos ver agora. Ai que sexy que gira que eu sou. Não sou sexy nem gira, mas se calhar pode ser alguma das duas, ou nenhuma, às segundas-feiras de 5 para a meia-noite. Eu sou a Filomena Cotella. É a primeira prova. 5 para a meia-noite. Estreia dia 22 à noite, na RTP2. Mena, viu essa pérola que eu achei? E essa musiquinha, quando eu escuto até hoje, mexe comigo. O seu dia era segunda-feira. Hoje é quinta. E amanhã vai ser qual? Por isso, a pergunta que eu te faço é... Será que você vai ter coragem mesmo de largar o 5 para a meia-noite? Isso não faz parte de uma operação de marketing? Você era o nosso último bastião. Portanto, fica aí a pergunta. Beijinhos e até sempre. Ei, Fogo! Bruno Santos. Temos que explicar. Bruno Santos era um dos responsáveis pela RTP2, na altura em que o 5 para a meia-noite estreou. E portanto... Não, mais, digo-te mais. O Bruno Santos, esta pessoa que vocês acabaram de ver, foi a pessoa que inventou o 5 para a meia-noite. É tão simples que me diz. Foi a pessoa que criou o 5 para a meia-noite. Sentiste sentimentos agora, Filomena? Senti porque gosto muito do Bruno e é um homem extraordinário. E foi a pessoa que me escolheu para estar aqui. Ele e o Gonçalo Madil, também, na altura. Mas, o que ela é a pergunta? É se eu vou mesmo sair? Será marketing? Ah, será marketing? Não, não é marketing. Hoje é mesmo o meu último 5. Na verdade, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu acho que na primeira série, eu nunca disse que ia sair e acabei por cima e acabei a voltar 4 anos depois. Não sei, Azinheira, quantos anos foi? Não sei. Mas... A nossa realizadora disse, lembro-me lá agora. Mas, portanto, é assim, se é possível que um dia daqui a muitos anos eu volte a este formato, eu acho que não posso dizer que não porque eu acho que o que se sente aqui e o que nós vivemos aqui é único. E, portanto, sei que vou ter saudades desta adrenalina, de me passar da cabeça, vou ter saudades disso tudo, mas já falamos no final do programa. Mas, não, não é uma manobra de marketing, Bruno. Eu vou-me mesmo embora hoje, é o meu último programa. Um grande beijinho para ti, porque se há culpado, para isto estará a acontecer. Isto tudo, este público, esta equipa e nós todos aqui, a culpa é a tua, Bruno. Portanto, muito obrigada. E agora sim, foi a pressão no ar, a Filomena cautela. Não! Uma salva de palmas para o Beatriz Gosta!